Falta um dia então para a 37ª edição da Oktoberfest e quando a gente fala em diversão não podemos também esquecer de segurança. A Vila Germânica reforçou o monitoramento durante a festa e a gente sabe dos detalhes agora com o Alexandre Matias, que é presidente da Comissão de Segurança. Boa tarde, Alexandre, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os telespectadores do Ver Mais. Uma satisfação poder estar aqui falando dessa importante festa, o retorno dos grandes eventos aqui na nossa cidade, a 37ª Oktoberfest. Certamente. Segurança é um ponto primordial. A gente quer aproveitar uma festa com qualidade, mas tem que ter segurança. Como que está a organização? Quantas entidades participam desse grupo que está pensando nessa área? Bom, Vanessa, eu tive o privilégio de ser convidado pelo prefeito Mari, pela vice Maria Regina e pelo secretário de Turismo, Marcelo Gróio, para presidir essa importante comissão que é a Comissão de Segurança da Oktoberfest. É a minha primeira Oktoberfest, está dando um friozinho na barriga já. E essa comissão é extremamente importante e composta por 25 entidades. Então, cada reunião compõe mais ou menos umas 50 pessoas e que estão ali imbuídos dessa responsabilidade de manter o alto índice de segurança da Oktoberfest aqui em Blumenau. Para a gente entender, teremos lá seguranças e também policia militar? Exatamente. A gente tem uma equipe que é contratada, uma segurança privada, que é feita pela empresa Minister, que estará disponibilizando 250 seguranças, 50 brigadistas e 350 pessoas para a limpeza da festa, que também inclui com relação à segurança. Então, é uma estrutura mega para o tamanho efetivo do que é a nossa 37ª Oktoberfest. A Polícia Militar recebeu reforço para a festa também? Queria agradecer até publicamente o comandante Felipe, do 10º Batalhão, que atendeu uma solicitação nossa de que fosse um incremento significativo nos dias da festa, tamanha a procura e a nossa expectativa com relação ao público da 37ª Oktoberfest. Então, nós teremos aí um incremento nos dias de pico de mais ou menos 140 policiais militares, que darão um reforço a mais também na segurança da 37ª Oktoberfest. Claro, a gente não quer que nenhuma situação ocorra, mas se ocorrer alguma situação de furto, roubo, uma briga, enfim, dentro da festa, como esse visitante, como essa pessoa deve agir? Então, o nosso foco está sendo bastante grande com relação ao roubo de celulares. Nós estamos acompanhando todos os mega-eventos que estão acontecendo, que aconteceram, melhor dizendo, no Brasil. E, infelizmente, a coincidência deles é o alto índice do roubo de telefones celulares. Então, nós estamos trabalhando muito para que a gente possa amenizar o máximo possível isso. E caso ocorra qualquer eventualidade de furto de celular ou qualquer outra situação que precise ser registrada um BO, nós teremos ali dentro da festa, onde no Natal é utilizado como a Casa do Papai Noel, bem ao lado ali da entrada principal, um posto da Delegacia da Polícia Militar, teremos IGP, teremos também a base da Polícia Militar ali na festa. Então, todos os órgãos de segurança estarão fisicamente dentro da festa para dar essa segurança e esse suporte caso a pessoa necessite. Inclusive, proteção à mulher, criança, adolescente, idoso. Exatamente. A gente tem uma parceria muito grande com o Juizado de Crianças e Adolescentes. A gente vem conversando, vem buscando também as orientações que eles nos passam. E a gente tem, obviamente, também essa necessidade. A gente vai ter a fitinha aquela para os pais e as crianças poderem ser identificados, que a criança não consiga sair de dentro do Parque Vila Germânica desacompanhado do seu maior. Então, é muito importante que as pessoas façam esse cadastramento ou entrar no Parque Vila Germânica. Alexandre, a gente falou da segurança, dessa organização montada pela Vila Germânica. Mas, claro, quando a gente fala de segurança, a gente também fala da responsabilidade de cada um de nós, com seus pertênteses. E circula nas redes sociais da Prefeitura, da Polícia Militar, um vídeo muito bacana que a gente quer apresentar para vocês agora. Transcrição e Legendas por Quintena Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Quintena Criança de 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 Criança também, né? Essa atenção é importante, né Alexandre? Exatamente, o vídeo tem uma última frase muito interessante de que a segurança da festa depende de cada um de nós então a gente precisa sim ter uma atenção especial com os nossos pertences principalmente os telefones celulares que é um foco aí dos chamados punguistas, né? Que são as pessoas que são especializadas e nós tivemos na edição de 2019 através do monitoramento facial que nós teremos também uma implementação bastante significativa nessa festa de câmeras serão mais ou menos 180 câmeras espalhadas pelo Parque Vila Germânica das quais 50 com monitoramento facial interligado com o banco de dados da Polícia Militar. É a primeira vez que nós teremos essa tecnologia à disposição Então quer dizer, as pessoas que estarão na festa estarão sendo monitoradas por essas 180 câmeras como você comentou, pelo menos 50 delas com esse sistema de identificação, por exemplo um foragido da justiça alguma outra situação, né? Alguém está sendo procurado, pode ser ali identificado na festa, né? Exatamente e é um alto padrão dessa tecnologia nós temos a possibilidade de identificar 40 rostos por segundo por câmera é o que tem de mais moderno com relação ao reconhecimento facial e eu não tenho dúvidas que isso auxiliará e muito na segurança dessa festa. Então quem for ao Parque Vila Germânica pode ter a certeza de que tem de mais moderno hoje no mercado com relação à segurança tecnológica nós estaremos ali à disposição de todos os foliões Alexandre, esse monitoramento inclusive traz assim uma sensação de conforto realmente para os visitantes é isso que se quer, né? que as pessoas aproveitem com qualidade dentro da festa que possam brindar que possam estar com a família com os amigos e também ter esse sentimento de que estão seguros ali, né? É, essa é uma grande responsabilidade como eu te comentei, Vanessa porque nós precisamos manter esse alto índice de segurança a festa está na sua 37ª edição e nós nunca tivemos nenhum incidente maior então, ao mesmo tempo que a festa vai tomando uma proporção bastante significativa como eu disse por essa expectativa de se retornar aos grandes eventos na nossa cidade nós precisamos entregar para a população o que ela espera nos termos relacionados à segurança por isso também nós solicitamos, né? as pessoas que estejam se organizando a ir à 37ª Oktoberfest que possam adquirir os seus ingressos de forma antecipadamente através do site da Oktoberfest que é o www.oktoberfestblumenau.com.br isso agiliza a entrada faz com que não tenha aquele aglomeiro de pessoas no entorno aos caixas ali de entrada e também em função de um TAC que nós temos com a Justiça de que nós não podemos exceder 40.800 pessoas simultaneamente no Parque da Vila Germânia Esse é um ponto de segurança importantíssimo, né? que é a lotação do espaço, né? Exatamente em função do que aconteceu na Boate Kiss no Rio Grande do Sul desde lá a Oktoberfest assinou esse termo de ajustamento de conduta com a Justiça tendo um limite de público que não acontecia anteriormente a infelizmente aquele incidente e isso nos dá mais segurança obviamente porque nós temos esse teto e também em qualquer eventualidade a gente tem a possibilidade de evacuar o Parque da Vila Germânia de forma bastante rápida É importante também a gente esclarecer né, Alexandre 40 mil você comentou, né? 40.800 40.800 ao mesmo tempo mas esse público ele é giratório gira ao longo do dia então claro que em um dia podem muito mais pessoas visitar a festa em horários diferentes Exatamente Alexandre, muito obrigada pelas informações e que venha uma ótima festa para todos nós Com certeza Aguardamos todos lá na 37ª Oktoberfest Obrigada